O nosso coração é mesmo assim Tem a marca do Rio Grande Tem as cores da bandeira É o sonho da gaúcha liberdade Pelo campo e na cidade O amor não tem fronteiras Vem com a gente pra comemorar Nosso 20 de setembro Nossa terra, nosso lar Vem com a gente pela tradição O orgulho do gaúcho É o amor por este chão Vem com a gente pra comemorar Nosso 20 de setembro Nossa terra, nosso lar Vem com a gente pela tradição O orgulho do gaúcho É o amor por este chão Comercial Zafari A marca do Rio Grande Vem com a gente pela tradição Vem com a gente pela tradição